Eu vou te contar como uma simples placa quase causou uma guerra contra o Delete na Irmandade. Mas, para isso, precisamos voltar aonde? Tudo isso começou quando eu estava andando pela vila até que eu vi essa placa. Ordem de despejo traço Delete. Nesse momento, eu achei isso muito estranho, porque o Delete não tem poder para fazer isso no servidor. E sem entender nada, eu decidi perguntar para a Dino o que estava acontecendo. Ô, Dina! Oi! Por que você está sendo despejado? Oxi! Que hora que apareceu isso aqui? Não sei, né? Eu cheguei aqui e tinha essa placa. Tem que comprar terreno para morar aqui? Olha, até onde eu sabia, não. Por que você está despejando vocês? E por que o Delete? É o onde você gosta? Ah, pronto. Chegou agora e já que você está na... Vamos resolver isso. Pega a espada. Pega a espada. Vamos resolver isso. Então, nós vamos para a casa do Delete. E assim que a gente chegou na casa dele, decidimos começar o interrogatório na mesma hora. Você fez uma ordem de despejo lá para mim? Você está doido? Eu fiz ordem de despejo? É? Nós, viu? Poxa, eu não fiz nada. Está até assinado. Tem uma placa escrito assinado Delete. Estão forjando para mim, então. Não, cara. Essas são as suas iguais. Cadê? Deixa eu ver. A minha casa vai lá, ó. E eu não fiz nada disso aí, não, gente. Estão armando para cima de mim. Ué, mas até tua escrita está igual, cara. Não, eu só acredito vendo. E até aí era tudo fácil. Era só a gente ir para lá e resolver tudo. Porém, essa história começou a ficar mais complexa. Ordem de despejo, se mude logo, Delete. A letra é igual, mas não fui eu que escrevi, não. Então, por que tem sua assinatura ali? Como que é uma forjada? Ah, isso aqui é forjada. Isso aqui é fácil a gente forjar. Prova que não foi você que fez. Não fui eu que fiz, eu juro. Você julha na prancha que não foi você? O que é isso? Vai, igual pirata. Você vai na prancha e tem que jurar que não foi você. Deixa eu ver se você está tentando mentir ou não. Eu juro. Venha, 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 Delete. Para quem não sabe, a aprovação da prancha é a aprovação suprema da irmandade. Não existe ninguém que mentiu nela e saiu vivo. Vai ter que ir na prancha agora. Vocês vão me derrubar, velho. Vocês vão me derrubar. Na prancha, vai jurar na prancha. Vai lá na prancha e vai olhar para você e falar que não foi você. Não fui eu, não fui eu. Você confiou? Estão armando, velho. Sim, hein. Então, Dina. Dina. Não me empurra, Dina. Eu vou deixar a prancha, eu gostei dela. É, o Delete não assumiu os crimes dele, escapou da prancha, tentou me derrubar e depois ele usou a relíquia dele para o pior. Ele começou uma guerra. Cadê você, LG? Cadê você, LG? O que o Delete não lembrava é que alguns dias atrás eu havia testado a relíquia dele. Então, eu sabia os limites e que alguma hora ele ia parar de ficar pequenininho. Ô, Dina. Para quieto, puta. Daqui seis minutos você quer acabar, nós matamos ele que ele vai se cruzar de novo. Não, vocês não vão me matar, não. Tô nem bora daqui. É só seguir ele. Então, me pega aqui, então, me pega aqui. Acertei, acertei um dele. Não, vocês estão querendo ir na cama. E como a relíquia dele permitia que ele ficasse pequenininho, ele entrou atrás de um baú e começou a tentar matar a Dina. Eu vou matar a Dina? Mano, vocês nunca vão me matar, vai? Nunca? Uma coisa, espera você crescer. Quando eu crescer, eu não vou tomar aqui. Pode correr à vontade, eu vou te seguir até a morte. Duvido, então, duvido. Já passou quatro minutos, você sabe, né? Bom, é que a cada segundo que passava que o Delete não fugia, mais rápido chegava a hora. Aonde a relíquia dele parava de funcionar. Era só questão de tempo até a gente pôr atacar ele. Até que ele decidiu atacar primeiro. Peguei ele! Eu morrido! E mesmo com a Dina encurralada, ela continuava batendo com a mão. Tentando parar ele pra ter uma conversa e resolver. Mas ele pensou diferente. Ele quis dar o golpe final. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou matar a Dina, eu vou matar a Dina. E nesse momento eu percebi que se ele quer guerra, ele tem que ter guerra. Isso é perseguição, isso é perseguição. É sim, dupla, hein? É, olho por olho. E eu percebi que as coisas estavam ficando complicadas, porque o Delete correu pra casa dele, pegou alguma coisa no bowl que eu não sabia, mas uma coisa era certa. Ele estava planejando a fuga. Ele queria derrotar a Dina e sair ileso. O que você estava usando, Ian? Meu Deus, ele pegou um bote e vai embora. Quebra o bote que eu tenho que colocar, quebra, quebra. E foi aí quando o pior aconteceu. Ele saiu do barco. E então eu perdi ele de vista. Não achando mais ele, eu comecei a ficar muito preocupado. Eu andei por volta de toda a montanha, mas nada deu certo. Eu fiquei uns dois minutos andando ali que nem idiota. Até que finalmente eu decidi voltar pra casa, encontrar a Dina, até que o melhor aconteceu. A Dina achou ele. LG, eu vi ele. Ele não, ele não, ele não deslocou na nossa frente. Ai, caiu na trepe. Espera aí, espera aí. Aí como eu sabia onde ele saiu, obviamente comecei a montar uma grande armadilha. Não vai te dar não? Eu não. Por quê? Eu não, por quê? Minera. Sabe que tem um jeito de ir mais além com isso, né? Trocar toda a parede por bancada de trabalho dele. Ele não consegue botar bloco, porque quando ele clicar vai fazer negócio. Blocada de trabalho e placa. Uma ideia muito além. A não ser que, por acaso, alguém tenha uns 5 packs de madeira bruta. Daí dá pra fazer. E depois de um certo tempo cavando, comecei a me perguntar se ele não ia aparecer de novo ou não. O guarditinho não vai entrar? Será que ele já morre ainda não? Morre. Aí, eu tive uma grande ideia. Mas seria bom se tivesse aquele espelho até uma pontiagudo, sabe? Nossa senhora. A minha mente funciona de outro jeito, né? E que medo. É por isso que a galera nunca quer ser meio inibido no cérebro. Ela tem... Ela tem... Tem como que é o nome aquela palavra lá que começa com R? Não é house. Tem seio. Eu vou falar pra Leandro. Duvido. Fala assim, entra aí, entra aí. Importante reunião. Olha, vai nem conta que quando uma pessoa loga do servidor, ela demora 3 segundos pra parar de ser imortal. A gente tem que amar mais. Seu da mãe não é meu amigo. Pera aí, eu mando mensagem. Mandei, 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 mandei. Depois que eu mandei a mensagem, ele respondeu falando pra gente entrar na carro que ele tava. E desmultar o microfone. Por algum motivo, ele não queria entrar no servidor. E eu precisava convencer ele. Oi, oi. Eu nunca estou eu, nunca mandou pedido? Entra no server. Vou entrar, eu... Sabe pra salvar o Cplay. O que vocês querem fazer? Terminar de conversar. Conversar. Mas não tava conversando? Ah, não parecia conversa, não. Tá, aí que você colocou o bloco aí no espelho e lá pra Dina, né? Mano, você... Não dá pra confiar. Não dá pra confiar em vocês, velho. Não dá pra confiar em vocês, não. Cadê aí? Como que eu vou descer aí agora? Pula aí. Desce aí. Pula aí. Bota uma água, vai. Bota água aí. Não confio. Não confio. Bota água, eu morri de novo. Nossa, velho. Sério. Eu tava salvando o meu Cplay, velho. Vocês fizeram entrar aqui pra morrer. Cadê meus itens? Pega meus itens aí, velho. Cadê? Eu vou colocar uma água pra você subir. Dá meus itens aí. Eu só tenho pedra no alimentar. Você me bateu nessa armadura aí, cara? O que você me bateu nessa armadura? Mano, não me mata, não. Vai, Oxi. Sabia. Cadê você? Toma aqui, Delethe. Vai, toma. Ah, minha cabecinha e meus itens. Tá comigo. Eu sou uma pedra. Toma aqui. Você vai embora com as pedras? Espera os itens. Não, se quiser pode deixar comigo. Não, não. Quero meus itens. Ó, seguinte. Isso aqui fica só entre nós, hein. Eu vou deixar esse buraco aqui. Se algum dia você quiser, é só acabar que tem. Será que eu consigo pegar a relíquia dele quando for dropar de alguns itens só pra fazer ele faça o mil crime dele e depois eu devolvo nem tudo? Meu prêmio. Cadê meu prêmio? Dá meu prêmio aí, LG. Que prêmio? Eu sou a bota. Não, minha cabeça da Dina e minha relíquia. Só agora que tu percebeu. Dá os dois, dá os dois. Corre, corre. Come, come, come. Eu te falei que as pessoas têm medo de mim. Ele não atacou nenhuma vez, tu viu? Ele não atacou nenhuma vez. Agora é o seguinte, DeleteGamer. Mais uma prova que foi você. Você tem a sua cabeça do lado. Você acabou de colocar a minha cabeça na minha frente? Ele tem um ponto. Tava jogado aqui atrás, ó. Eu vi. Tava aqui, ó. Tão armando pra cima de mim. Vocês não estão levando em consideração. Mano, eu tenho mais uma prova que foi você que colocou essa placa de ordem de despejo. Qual que é a prova? Aqui, ó. Cabeça de Dina derrotada por Delete. Vai ser uma inimizade com ela. Sei lá. Ó, ó. Ó, você que é o prêmio que derrotou ela. Tem uma inimizade rolando aí. Dá meu prêmio. Não, vocês... Veio os dois contra eu e não aguentaram, velho. Eu vou pegar a relíquia de novo. Eu vou pegar a relíquia de novo. Sai, ó. Não fui eu. Não fui eu aqui, ó. Pronto. Então quem foi? Então quem foi? Não sei. Eu não sei agora. Eu também tô surpreso. Por que o pessoal tá querendo me incriminar, vai? O que você fez pra todo mundo, ó? Ó, na verdade é o seguinte. Eu trollei a casa do Serra. Eu não sei se o Serra sabe que fui eu. Mas você sabe que fui eu, né, LG? Sei. Foi você. E você falou pra ele, não falou? Falei. Então foi ele que tá tentando armar pra cima de mim? Tá na cara? Mas você não é a Dina. Ele fez contra a Dina. É, mas ele fez... Ele tá querendo causar inimizade. É isso que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo colocar eu contra todo mundo, pra depois ele, ó, fazer o gran finale. E eu não tenho... Não me convenceu. Eu não tenho inimizade com ninguém, velho. Do nada eu vou colocar a bloca aqui despejando os outros. Eu como policial aqui declaro você suspeito. Não, beleza. Eu sou suspeito, mas eu não fiz nada, velho. Não, mas eu não sou policial, não. E a minha cabeça... Vou ter que matar de novo? Que cabeça? Cabeça sua. Porque isso aqui é a minha cabeça? Ah, porque é meu troféu? Ah, dormi, dormi. Delet, Delet. Ah? Última coisa. Assim, eu sei que rolou tudo isso aqui entre nós, mas eu queria deixar uma paz. O que você acha? Tá bom. Nossa, safada. Você vai ver, ele, gente. Você vai ver, velho. Eu não consegui te matar, velho. Mas eu vou te matar ainda. Você vai ver.